Olá, aqui é a professora Karine, professora da EJA, de Ciências, continuando as nossas aulas. Hoje a nossa aula vai ter o tema o SUS, onde procurar socorro. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o SUS, como ele funciona, o que ele significa para nós e para a nossa população, tá ok? Junto comigo, na nossa aula de hoje, nós vamos ter a parceria de uma outra professora, a professora Viviana Barboni, tá bom? Para o objetivo da nossa aula de hoje, nós temos, como objetivo, nós temos dois. Compreender o Sistema Único de Saúde, o SUS, como resultado da democratização da saúde no Brasil, com acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro. O que isso significa? Significa que a gente vai entender que esse sistema de saúde, ele é universal. Todos os brasileiros, de qualquer classe, de qualquer cor de pele, de qualquer questão social, econômica, tem acesso. Ele é universal e ele é integral. Além disso, o SUS, ele é gratuito. É um serviço de saúde para todo cidadão. O segundo objetivo que a gente vai ter com essa aula é entender onde procurar socorro adequado nessa rede pública, desse sistema de saúde, certo? Principalmente, a unidade básica de saúde, que é chamada de, tem a sigla UBS, unidade de pronto atendimento ou um hospital. Além disso, quais são outras estruturas, né? E outros setores que fazem parte desse Sistema Único de Saúde, tá ok? Então, o que que é esse SUS, né? Esse Sistema Único de Saúde. O que que você não está falando, professora? A gente vai entender um pouquinho mais que o SUS, ele vai ser, vai tratar de tudo que envolve a nossa saúde. Então, nós já tivemos uma aula falando sobre a saúde, né? E que a saúde, ela tem um sentido mais amplo, ok? Junto com isso, a gente vai observar que a saúde, ela também está envolvida com outros aspectos, outras dimensões, não é isso? Dimensão de física, emocional, psicológica, mental, as nossas questões sociais também vão estar envolvidas nessa saúde, né? Então, quando a gente vê, começa a descobrir que essa saúde, ela não é só a ausência de doença, ela tem todos esses outros fatores envolvidos, né? A gente começa a entender também que a gente precisa de um sistema, né? Que vai organizar como funcionar a saúde em todo o Brasil, como nós aqui do Nordeste, na Bahia, em Feira de Santana, como nós temos acesso à saúde, né? De qualidade e uma pessoa que está na Amazônia, né? Também vai conseguir, uma pessoa que está no sul do país, em São Paulo, ou então no centro do país, em Minas Gerais, como todos nós, em ambientes diferentes, em locais diferentes, em cidades, estados diferentes, temos os mesmos direitos. Para que a gente consiga ter esses mesmos direitos, a gente então vai precisar desse sistema único de saúde. Mas nem sempre foi assim. E é isso que vocês vão descobrir um pouquinho mais com essa aula, que a professora Viviana, né? Ela vai falar um pouquinho mais para nós sobre como é que funciona esse SUS, como é que a gente vai buscar socorro no SUS. Então, com vocês, a própria Viviana, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tirem algumas dúvidas, consigam entender um pouco mais como esse SUS funciona, tá bom? Até breve. Já, já eu volto. Olá, tudo bom? Olá a todos e todas. Estou aqui hoje, em pedidos da professora Karine, para conversar um pouquinho com vocês sobre o SUS. Eu sou professora Viviana Barboni, sou professora de Biologia e também de Educação Física, e trabalhei durante o tempo no SUS, porque eu fiz residência em saúde lá. E aí eu vim contar um pouco sobre o que é esse sistema, como é que ele se organiza, como é que ele se estrutura e a importância dele para nós, né? Para todos nós brasileiros e brasileiras. E o que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre o SUS. O SUS é hoje a nossa maior política pública no Brasil. Ou seja, os nossos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, todos eles, né? Trabalham para o SUS, né? Em prol do SUS, né? Tem ali, tem que gerir esse SUS, que é a maior garantia de acesso à saúde que nós temos no Brasil. Hoje a gente não tem uma política, né? A gente não tem estruturado para outras áreas, por exemplo, para a educação. A gente não tem uma política educacional, né? A oferta de ensino público, ela é feita, né? Pensando, cada município pensa a sua forma, cada estado pensa a sua forma, as universidades, né? Elas pensam como é que elas vão organizar, mas a gente não tem um documento que estruture, que fale, olha, todo mundo precisa ter, né? Todas as escolas, elas precisam agir dessa maneira, elas precisam garantir isso, as pessoas, a gente não tem uma política na educação. Mas nós temos uma saúde, essa política é o SUS, que garante para a gente do mínimo que a gente precisa até o máximo, né? Então, desde uma vacina, desde um exame, desde uma consulta no médico, até um transponte cardíaco, né? Tudo isso é garantido pelo SUS. E é isso que a gente vai conversar hoje com um pouquinho. E eu trouxe algumas imagens, que são imagens, quando a gente fala no SUS, a gente pensa muito isso, né? Um lugar lotado, filas, muita gente, aglomeração, né? Dificuldade de conseguir assistência, mas o SUS, na verdade, é muito mais do que isso. Como eu falei, a gente consegue, pelo SUS, desde uma consulta, para avaliar uma dor de dente, ou uma unha encravada, até uma coisa muito complexa, né? Como acompanhamento de hemodiálise, um exame de imagem, transplantes, grandes cirurgias, tratamentos de câncer, tudo isso a gente consegue fazer hoje pelo SUS. E aí, eu trouxe algumas outras imagens para a gente pensar no outro SUS, né? O SUS que vai até as escolas, o SUS dos agentes comunitários de saúde, que vão na porta da casa da gente, o Fico Alicubeco, mas também os agentes de endemias, que vão lá, né? Cuidar da questão dos músicos da Dengue, fazer todo esse controle de zoonoses. A vacinação dos animais, dos pets, né? Feito pelo SUS também, nas campanhas, né? A vigilância sanitária, que a gente conhece pouco trabalho, a vacinação, tudo isso, né? O SUS, ele é muito mais. Tem outras imagens felizes para a gente olhar e para a gente ficar feliz, e para a gente associar o SUS, né? O SUS não é só lugar lotado e filha. Então, em 1986, a gente teve a oitava Conferência Nacional de Saúde, foi uma grande reunião de pessoas que foram discutir o direito à saúde, né? A saúde como um direito. Então, todo cidadão, todo brasileiro, teria garantia, o Estado teria que garantir a ele acesso à saúde. E aí, nesse período, a gente fez, participou, né? Teve um movimento de construção da nossa Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, Constituição de 1988. Cidadã, porque ela foi construída assim, muitos braços, com muitos movimentos sociais, com a luta do povo, o povo participou da Constituição, foi lá opinar de como é que tinha que ser a nossa lei maior, que é a Constituição, né? E aí, o que foi que resultou-se disso? Que a gente conseguiu colocar, né? O povo conseguiu colocar lá um artigo na Constituição, um álbum, né? Eu trouxe aqui dois. Um deles é a 196, muito importante, que olha o que ele diz, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido através de políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Olha que lindo! Acesso universal. O que isso quer dizer? que todo e toda brasileira tem direito a todos os serviços de saúde oferecidos pelo SUS. E ele ainda fala mais, as ações de serviços de saúde integram uma rede regionalizada que constitui um sistema único. Então, aqui, foi escrito na nossa Constituição que tinha que ter o SUS. Porque, quando fala em sistema único, ele já está dizendo o quê? A gente precisa ter um sistema que organize todo esse pensamento de saúde no nosso país. E aí, nasce o SUS, que ele vai ter essas características, ó. Decentralizado, atendimento integral e participação da comunidade. Ou seja, o povo participa da Constituição e da organização do SUS. Olha que lindo! Eu fico arrepiada! Vou adiantando aqui um pouquinho. Então, quando eu falo em descentralização, o que é isso? Antes do SUS, antes de 88, o que a gente tinha? A gente tinha o governo federal, que é o governo federal presidente. Então, o presidente da república, ele administrava toda a saúde do Brasil. Agora, imagine, a gente aqui em Feira de Santana, tinha um problema de saúde, né? O hospital faltava alguma coisa. Como é que a gente ia conversar lá com o presidente, lá em Brasília? Muito difícil, né? Ficava longe. Então, era difícil para um governo só, né? Todo centralizado lá em Brasília. Controlar e organizar toda uma rede de cuidar da saúde de um país imenso como o nosso. Então, o que o SUS fez? Ele desmembrou. Ele falou, não, não vai ser só o governo federal agora. A gente vai ter o governo federal, estadual e municipal. Então, é muito mais fácil hoje, se a gente tem um problema aqui, né? Se falta alguma coisa aqui em Feira de Santana, a gente vai na Secretaria Municipal de Saúde. E aqui, é aqui em Feira mesmo, e aqui a gente consegue resolver. O nosso prefeito, os vereadores, aqui com essas pessoas a gente consegue conversar e resolver os problemas de saúde. Então, fica muito mais fácil construir essa saúde, né? E esse sistema complexo que é o SUS, que a gente vai ver aqui, como a nossa rede de saúde é ampla e é super cheia de pontos e de nós. Então, fica muito mais fácil a gente construir, se a gente não tiver uma pessoa só para cuidar de tudo. Mas se forem várias pessoas, né? Que estão distribuídas no país todo e ajudam a construir esses SUS. E aí, o segundo que a gente viu lá é o quê? A segunda diretriz que está lá na lei, está lá na Constituição, o atendimento integral. O que que quer dizer esse atendimento integral? Quer dizer que o indivíduo, ele tem acesso àquilo ali que eu falei. Ele tem atendimento desde uma consulta mínima para resolver um problema pequeno. Estou sentindo mal-estar hoje. Então, ele tem acesso à consulta para resolver esse mal-estar. Até uma questão muito complexa, como um transplante cardíaco, como uma cirurgia bariátrica, às vezes, que tem casos de cirurgia bariátrica realizadas pelo SUS, de coisas muito complexas. Então, esse atendimento integral, essa rede complexa, que olha o ser humano e que fala assim, o problema dele não é só uma dor de dente, né? Ele tem dor de dente, mas ele precisa de outras questões. Ali também é um indivíduo, tem questões de saúde mental, tem o bairro dele que não tem uma rede de esgoto adequada. A gente precisa resolver isso. E aí, olha para esse ser humano como um todo, né? Olha para ele no social, naquilo que a gente viu, né? No social, no mental, no espiritual, no físico e no social. Tá? Então, antes do SUS, a gente tinha isso. O indivíduo que tinha que cuidar da própria saúde, ele ficava meio perdido. Eu tenho uma dor de dente, eu vou para onde? Para onde é que eu vou? E agora não. Com esse atendimento integral, a gente tem uma rede de saúde. Então, são vários serviços, várias pessoas que estão ali responsáveis por cuidar dessa única pessoa. E aqui eu trouxe um pouco para a gente entender o que é essa rede, né? Eu trouxe alguns elementos, a gente vai falar mais rapidamente um pouquinho sobre cada uma. Então, a gente tem ali um hospital, a gente tem aqui a unidade básica de saúde, aí a gente tem aqui uma UPA, então a gente tem vários serviços, né? Coisas que às vezes a gente até nem conhece no SUS. E aí, ó, essa rede de atenção à saúde, um dia em cada caso, né? O que cada um oferece? Que rede é essa? O que a gente tem aqui em feira, né? Por exemplo, para atender as nossas necessidades. Então, vamos conhecer um pouquinho. Então, a gente tem aqui a unidade de saúde da família, por exemplo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para cima. Pronto. Então, a gente tem, por exemplo, a unidade de saúde da família. Que são o quê? Os postos de saúde. É o que está mais pertinho da gente, né? Elas estão em cada bairro da nossa cidade. E aí, ali a gente tem uma equipe que geralmente é formada por médico, o enfermeiro e o dentista. E os assessores, os técnicos, né? Os técnicos de enfermagem e o técnico de dentista. E eles vão cuidar de quê? De tudo aquilo que a gente chama de um cuidado prolongado. Então, eles vão cuidar de saúde da mulher, fazer preventivo, encaminhar ela se ela estiver na idade, né? Para poder, por exemplo, começar a fazer mamografia. Ali a gente tem a puericultura. Então, a mulher gestante, né? Acabou de ter bebê. Então, o que vai fazer aqueles cuidados primários, né? Com o neném, fazer visita domiciliar. Essa é a equipe de saúde da família. Planejamento familiar. A mulher quer começar a tomar anticoncepcional. Onde é que ela pode procurar isso? Na unidade de saúde da família. Pré-natal, ela está gestante. Ela faz o prénatal hoje todo pelo SUS. Então, todo mês ela vai lá, marca consulta. Vai no dentista, né? Vai na enfermeira. Ela vai cuidando, acompanhando durante toda a gestação. Cuidado de doenças crônicas. Então, quem tem diabético, pai e mãe diabético. Quem tem hipertensão, né? Tem algum vizinho, algum familiar ali em hipertensão. Pode levar na unidade de saúde. Que lá faz todo acompanhamento, né? De café e pressão sempre, acompanhando. E trocando medicação. Dar receita. Às vezes, quem tem a unidade de saúde da família. Tem a própria farmácia que fica de junto. Então, já sai de lá já com remédio, né? Não precisa nem na farmácia comprar. Já recebe mesmo na própria unidade de saúde. É um lugar também para fazer curativos. Fazer inalações, né? Então, com a crise ali. Fazer inalação na própria unidade de saúde. Tomar vacina. A vacina do Covid, onde é que a gente está tomando? São as unidades de saúde. Coleta de exames laboratoriais mais simples. Tratamento odontológico também mais simples. Receber medicação. Coisas mais curriqueiras, né? Então, uma dor de cabeça, uma febre. Coisas mais simples. E o principal, né? O principal não, mas uma coisa muito importante. Ser encaminhado para os atendimentos com especialistas. Então, no particular, se eu tenho problema de pele, eu vou direto no dermatologista. No SUS, como é que a gente faz? A gente vai primeiro na unidade de saúde da família. Que é a equipe que está mais perto da gente. Que já acompanha nosso histórico de saúde. Que já conhece a nossa família. Conhece o nosso bairro. Conhece a região que a gente mora. E aí, com eles, a gente faz o consulto. E eles é que vão encaminhar a gente para o especialista. Por quê? Porque é preciso ter essa organização dentro da rede. Porque imagina se todo mundo fosse nem no particular, né? Tem problema de pele, vai direto no dermatologista. Às vezes é uma coisa que você resolve na própria unidade de saúde. Que o próprio médico do postinho vai te prescrever algo que já vai resolver o seu problema. Não precisa você ir lá no dermatologista. Vamos lá. Em outros lugares, né? Também as poliquínicas. O que são as poliquínicas? São esses lugares em que estão os especialistas, né? Médicos. Então, para onde é que a gente vai ser encaminhado? Quando a gente for lá no posto de saúde. São geralmente para as poliquínicas. E lá que não tem as especialidades médicas. Angiologia, cardiologia, neurologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, oftalmo. Vai estar todo mundo lá na poliquínicas. E lá também eles realizam alguns exames. Exames de imagem, exames mais complexos. Ultrassomografia. Precisa de uma aparelhagem mais complexa. Também alguns procedimentos, né? De ambulatório, né? Vadectomia, paterilização. Às vezes pequenas cirurgias também. Biópsis resolve já na poliquínicas. Mas tudo com encaminhamento, né? Na unidade de saúde. Tem as UPAs, né? As UPAs são as unidades de pronto atendimento. Olha lá que tá ali escrito, ó. UPA 24 horas, tá vendo? Por que 24 horas? Porque o atendimento, ele é de urgência e emergência. E a urgência e emergência, ela acontece a qualquer momento. Eu posso ter uma emergência uma hora da manhã. Então, a UPA tá funcionando lá pra poder atender. E o que que eles atendem? As urgências e emergências. O nome já tá dizendo, né? Então, eu tenho um pico de pressão. Vai pra UPA. Uma febre muito alta, repentina. Vai pra UPA. Fraturei, né? Caí, quebrei o braço. Vai pra UPA. Tive um acidente, né? Em casa. Acabei me cortando. Um corte profundo. Vai ter que dar ponto. Na UPA que resolve. Infarto, né? Alguém infartou perto de mim. Leva pra UPA. Leva pra UPA. Derrame. Reações alérgicas. Então, tudo assim. De repente, né? Repentinho. Preciso de um cuidado. Não. Não é intervenção agora. Se não, a pessoa morre. Leva pra UPA. Às vezes, a gente leva pro Cléreston, né? Vamos falar até dele agora. Mas a gente tem a UPA que já resolve. E a gente vai ter lá os hospitais gerais. O que são os hospitais gerais? São esses grandes centros em que eles vão atender as coisas mais complexas, né? Então, cirurgias, transplantes, parto, né? Se é um hospital que tem maternidade. Atendimento a casos graves. Então, teve um acidente na BR, né? Pra onde é que essas pessoas atendidas vão, né? Pro hospital geral. Que ali vai fazer uma série de exames. Pra ver como é que a pessoa tá, né? Às vezes, tem que fazer exames de imagem complexos pra poder entender se a pessoa, né? Sofreu alguma coisa mais grave. Se tá bem. As grandes emergências também. Geralmente, onde tem alguns centros de especialidade, como por exemplo, centro de trauma. Como eu falei, né? A pessoa sofreu acidente. Leva pra lá, né? Unidade de queimados, muitas vezes, também. E as UTIs também estão nos grandes hospitais, né? E aí, podem ter também unidade de especialidade. Algumas especialidades lá. Então, centro de cardiologia, né? Ou terapia intensiva, ou neurologia. E aí, em todos os hospitais também. Mas tudo assim, né? Atendendo a grandes demandas. Casos mais complexos. Aí, conhecendo um pouco mais da rede. A gente tem uma rede dos CAPS, né? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Que são centros de atendimento psicossocial. E a gente tem de três tipos. O CAPS infantil juvenil, que atende crianças e adolescentes. O adulto, que atende casos de adultos mesmo. E o CAPS de álcool e outras drogas. Que atende qualquer indivíduo que tenha uso abusivo, né? E problemático de álcool. E outras substâncias também. E lá, eles atendem todos os usuários do SUS. Que têm transtornos mentais severos ou persistentes. Questões de alucinação, de depressão, tentativa de suicídio. Tudo isso acompanhando o CAPS. E o CAPS, ele faz esse acompanhamento ao longo da vida da pessoa. Então, você vai lá, ele conhece você, sabe quem é a sua família. Sabe onde você mora também. Faz a avaliação de todos aqueles conjuntos de elementos. Mental, físico, espiritual. Vai conhecendo você bem. Conhecendo a pessoa que está lá no CAPS. E vai fazendo o cuidado dela para que ela não entre em crise. Para que ela não tenha surtos, né? Para que ela não volte a fazer uso abusivo de substâncias. Para que ela não cometa suicídio. Enfim. E vai fazendo esse acompanhamento ao longo da vida da pessoa. E tem os hospitais psiquiátricos também. A gente tem aqui o famosíssimo Lopes Rodrigues nosso, né? E o que que faz lá no Lopes? Antigamente, a gente tinha internamentos. Então, tinha pessoas que moravam, né? Estavam internados lá, moravam lá. Hoje, a gente não tem mais internamento de longa permanência. Porque a gente entende que a pessoa, ela é capaz de se recuperar. A pessoa que tem transtorno mental, se recupera e revê em sociedade. Se ela estiver acompanhada, medicada. Se tiver apoio da família, se tiver estrutura ao entorno dela. Então, hoje, a gente investe nessa estrutura. Para que a pessoa possa revê em sociedade. Ao invés de simplesmente trancar ela num lugar super inóscito. Porque ela vai estar sozinha. Porque ela vai estar isolada da família, do convívio social. Que ela provavelmente só vai piorar daquele transtorno mental dela. Então, hoje, o que os hospitais psiquiátricos fazem, né? Se eles não internam mais? Eles atendem as emergências, as crises. Então, por exemplo, o paciente não se cuidou, né? Não foi no CAPS, entrou em surto. Aí pega esse paciente, leva lá no hospital. Aí ele vai ser dedicado. Vai ficar lá internado alguns dias. Até ele se acalmar. E aí, depois faz o quê? Manda pro CAPS. No lugar dele fazer o acompanhamento diário, todo dia, certinho. É lá no CAPS. No CAPS, ele vai ter atendimento com psicólogo, com psiquiatra, com professor de educação física. Toda uma equipe profissional que vai cuidar desse paciente pra que ele não entre em surto de novo. Ou, se caso ele entre, ele tá bem amparado, né? Ele tem pessoas que estão ali prontas pra cuidar dele. A gente tem outros lugares, né? Mais difíceis da gente entender, né? Que fazem parte do SUS também. Um deles é o Centro de Controle de Zoonoses, chamado CCZ. Que é quem faz a campanha de vacinação dos animais domésticos, né? Então, vai ter vacinação de gato. Quem faz zoonoses? São eles também que cuidam, por exemplo, das pragas, né? Então, tá tendo a infestação de rato no bairro. Então, esses ratos transmitem doenças, né? A gente pode entrar em ter problemas de saúde por conta disso. A CCZ vai lá e faz o controle das pragas. Recolhimento de animais. Tem um cachorro com raiva que tá no nosso bairro, que tá mordendo as pessoas, ameaçando as pessoas. Liga pros CCZ. Eles vão lá e fazem o recolhimento desse animal. Eles não recolhem, por exemplo, o animal que tá doente, abandonado. Porque lá não é carrocinha. A carrocinha não existe mais, né? Então, eles recolhem o quê? Os animais que estão oferecendo risco pra população. Então, por exemplo, deixar um cavalo solto na pista. Olha que perigo. Aí, liga pra CCZ. Ele vai lá e faz o recolhimento do animal. E mantém lá no espaço deles. Com todas as condições pro animalzinho também ficar bem. Se recuperar, se tiver doente, né? Então, não é clínica veterinária. Não faz castração de animais domésticos, né? Não tem esse objetivo. O objetivo deles é cuidar da saúde da população. Que tem essa interface, né? Com animais. Então, por exemplo, mosquito da dengue. Quem é que controla as endemias e tudo mais? É o Zonosses, né? Que vai lá no caso da gente, né? O pessoal da antiga Sucam. Que hoje é o agente de endemias. Que trabalha na CCZ. É ele que vai lá cuidar dessa parte, né? Ver se a gente tá cuidando bem no ambiente pra não ter mosquito da dengue. E a gente tem um organizador maior, né? Que é quem cuida, gerencia tudo isso, né? Que é a Secretaria Municipal de Saúde. Lá vão estar também as vigilâncias em saúde. Então, a vigilância sanitária, que é o que eu falei, né? Cuida pra ver se os nossos produtos que estão sendo vendidos e consumidos, né? Pela população. Eles estão adequados? Estão muito tutuados de validade? Estão bem acondicionados? Os estabelecimentos, eles cumprem as regras, né? Então, por exemplo, o estabelecimento que vende carne. Se aquela carne tá bem refrigerada. Se é uma carne que tá dentro, né? Tá boa pra consumo. Ou farmácia, por exemplo. Os remédios que estão sendo vendidos estão dentro do prazo de validade. Então, tudo isso é a vigilância que vai cuidar. E aí a gente tem a sanitária ambiental, que cuida das questões ambientais. E dessa parte também, né? De proteger tanto o ambiente, tanto a floresta. como também de impedir que a derrubada daquela floresta, ou a construção daquele prédio, traga questões adversas pra gente. Certo? Pra quem tá morando ali ao redor e tudo mais. A vigilância epidemiológica, que é quem cuida do controle dos palhamentos das doenças, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, agora em pandemia de covid. Então, por exemplo, quem é que fica assim? Quem é que sai a notificação? Tantos casos de covid, tantas mortes por covid. Quem é que faz isso? Quem é que fica lá contando? A quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que foram notificadas com a doença. É a vigilância epidemiológica. Então, eles fazem toda essa parte de controle das doenças, das epidemias, né? No nosso caso, a gente tá vivendo uma pandemia. Então, eles que fazem toda essa contabilidade. E por que é importante a gente saber esses números? Pra gente saber se a doença tá aguentando, se ela tá diminuindo, se ela tá se espalhando. Como é que tá? Em quais são os bairros que tem mais, né? Que tá se espalhando mais a covid. Então, tudo isso é a vigilância epidemiológica que faz. E a gente também tem a vigilância de saúde do trabalhador. Que é quem vai cuidar das questões de saúde do trabalho. Então, se, por exemplo, aquele trabalhador, ele tá sujeito a uma situação que tá prejudicando a saúde dele. Quem faz todo esse controle é a vigilância. Por exemplo, a Vica Massari, o Polo Petroquímico. Então, tem uma fábrica que tá tendo, os trabalhadores estão em risco, né? Em contato com substâncias químicas poluentes que trazem risco à saúde. Então, faz-se uma denúncia, né? Olha, eu acho que tá tendo, porque meu marido trabalha lá e tá tendo tais e tais sintomas e tudo mais. A vigilância vai lá e faz todo o controle. Pra ver se realmente tá tendo vazamento, o trabalhador tá usando o API, né? Tá usando o equipamento de proteção. Tá em contato com essas questões. Nessas questões, ele faz todo o controle disso pra garantir o quê? A saúde do trabalhador. Pra que ele trabalhe em segurança. Pra que o trabalho dele não ofereça risco de saúde pra vida dele, né? A Secretaria Municipal também cuida dessa parte toda de gestão de serviços de saúde. Então, financiamento, dinheiro vai pra onde? Tá faltando seringa pra dar vacina? Vamos comprar? Onde é que a gente pode comprar? Tudo isso é a Secretaria Municipal que faz, né? Cuida do orçamento e tudo mais. E é quem faz a apuração dos casos de ouvidoria, né? Então, faltou, fui mal atendida no meu bairro. Tô faltando médico, né? No posto de saúde do meu bairro. Aí eu ligo lá pra Secretaria e falo, olha, tá faltando médico. O médico só vem dia de segunda-feira. Isso tá errado, não sei o quê. Aí a Secretaria faz o quê? Anota, né? Como é o seu nome? Dona fulana e tudo mais. Sou do bairro e tal. Do posto de saúde aqui da Asa Branca. Dois e tudo mais. Ele lá anota. E depois vai o quê lá? Escalizar, né? Saber do médico. O que ele não tá indo, o que ele não tem, tudo mais. É a Secretaria que organiza toda essa parte. E aí o terceiro ponto lá da nossa Constituição. Lembra que falava o quê? Da participação da comunidade. O SUS, ele é construído pelas pessoas. Foi assim desde o início. Lembra que eu falei? Lá em 86, quando as pessoas começaram a conversar sobre saúde como direito. As pessoas, foi a gente comum. Foi eu, foi você. Que a gente tava lá se organizando, discutindo, querendo garantir isso como direito. A gente conseguiu colocar isso na Constituição. Conseguiu construir o SUS. Mas o SUS não tá pronto. Ele é construído a cada dia. A cada dia aparece, né? Demandas novas. Por exemplo, agora em pandemia de Covid, uma coisa nova que surgiu. Então, o SUS, ele precisa se reorganizar pra poder dar conta dessa situação nova, né? E nós, pessoas, indivíduos comuns, usuários do SUS, nós fazemos parte da construção dessa grande comunidade. Dessa grande estrutura, dessa política de saúde, que é o SUS. E aí, existem formas de a gente participar, né? Uma delas, eu falei, ouvidoria. E a gente, ó, reclamar, e a gente botar a boca no trombone mesmo. Quem não tá errado, quem não tá gostando, tem ouvidoria. Aqui tem o número da Ouvidoria Geral do SUS. Um, três, meio, a gente pode ligar pra fazer as nossas denúncias e reclamações. E hoje, isso também, né? Mas também existem outras formas, como, por exemplo, participação dos conselhos municipais de saúde. Então, o que são os conselhos? São reuniões de pessoas, indivíduos, são abertas, todo mundo pode participar. Em que a gente vai lá discutir as questões do SUS, as questões de saúde do município. E tem outras formas de participar também, né? A gente pode fazer associação de moradores do bairro, se engajar em movimentos sociais da nossa própria comunidade, ir lutando, faltando as questões de saúde, levando nessas reuniões de conselho, levando pra Secretaria Municipal de Saúde e discutindo aquilo que a gente acha importante, né? Sobre a nossa saúde. E aí, por que, então, falta tanta coisa no SUS, né? Se o SUS é tão maravilhoso, se ele é tão amplo, tão maravilhoso, por que que é, né? Aquela imagem das filas sempre volta pra gente. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Hoje a gente tem um, que a gente chama de desfinanciamento dos SUS. Ou seja, o que entra de dinheiro pra poder garantir compra de medicamento, médico, estrutura, insumos, tudo isso, é até muito pouco. E a gente tem um problema crônico, né? De corrupção no nosso país. Então, esse dinheiro tá indo pra um lugar errado, ao invés de ir pra saúde, tá indo pra outro lugar. Por isso é que falta tanta coisa. Por isso é que falta profissional. Por isso é que falta estrutura. Por isso é que nossos hospitais ficam muito defasados. Então, apesar da ideia do SUS ser muito boa, apesar de ter muita coisa no SUS acontecendo, porque ninguém fica sem vacina. Ninguém fica sem uma assistência mínima, né? Ninguém fica sem acessar pelo menos uma pontinha desse tanto de coisa que eu mostrei do SUS. Pelo menos uma coisa dessas a gente acessa. Pelo menos o cachorrinho da gente tomou a vacina, né? Mas poderia ser mais, poderia ser muito mais se a gente tivesse o quê? Mais recurso, mais dinheiro. E aí, como é que a gente muda isso? Vou voltar o slide, ó. Com participação da comunidade. É a gente dando os braços, indo lá cobrar os políticos, das pessoas que estão, né? Nessa gestão do SUS, cobrar deles o quê? Maior financiamento. E aí eu relembro uma coisa muito triste que aconteceu, que foi isso aqui. A emenda constitucional 95. Vou até reduzir aqui porque, né? Que foi o quê? Aquela discussão que a gente teve lá em 2018, né? Sobre o congelamento do recurso para a saúde em 20 anos. Não só saúde, né? Também educação e questões sociais, né? Mas imagine a gente ficar 20 anos com o mesmo assabito do SUS. Vamos supor que hoje a gente gaste um milhão de reais no SUS. É muito mais, viu? É só pra gente entender. Um milhão de reais no SUS, né? Quem faz feira sabe que 10 reais no início do ano, você fazia uma compra. Mas hoje você já não compra a metade do que você comprava no início do ano. Agora imagine isso em vacinas. Isso em luvas. Isso em material para o SUS. Só que imagine isso ao invés de, ó, 4 meses, né? 5 meses, 20 anos. Então, o dinheiro, a conta não vai fechar. Vai faltar dinheiro. Então, o SUS vai sendo cada vez mais, ó. Vai faltar cada vez mais coisas, mais estrutura pra gente. E como mensagem final, deixo pra vocês. Ó, o SUS é nosso e ninguém tira da gente. Dinheiro garantido, direito garantido, não se compra e não se vende. O SUS é nosso. A gente não pode abrir mão de defender ele, de lutar por ele, de ter mais financiamento pra saúde, pra gente conseguir acessar todas essas coisas. E a gente acabar com essa imagem, né, do SUS como filas, né? Não, o SUS como saúde plena pra todo mundo, né? Então, a Frente Nacional contra a Privatização adverte. Privatização faz mal à saúde. A gente não quer pagar pra ter saúde. Já que saúde é um direito constitucional aqui no Brasil, né? Direito, a gente não paga por ele. O Estado tem que garantir. Tá bem? Essa é a mensagem final que eu deixo pra vocês. Agradeço por me permitirem vir aqui hoje e trocar essas ideias. Falar do que eu amo, do que eu gosto, do que eu defendo, que eu sou defensora do SUS. Agradeço a professora Karine pelo convite. E boa aula pra vocês. Quando precisarem, só me chamar. Um beijo. Então, falando sobre o SUS, né? A gente, vocês tiveram uma aula agora contra o Viviana, que eu acredito que vocês gostaram muito. E então, a gente tem como resumo da nossa aula, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que é o SUS, que é esse sistema único de saúde do Brasil, né? E onde a gente encontrar ajuda no SUS, né? Socorro pra um atendimento, ou então, quando a gente precisa de vacinação, quando a gente precisa de um soro antirrábico, quando a gente precisa saber sobre a qualidade dos nossos alimentos, tudo isso também envolve o nosso sistema único de saúde, que foi o que a gente viu hoje. Ok? Com isso, é a sua vez de fazer as suas atividades, de fazer os seus estudos, Agora, eu agradeço, se cuidem, usem máscara, né? Se precisarem sair, e se puder, fique em casa. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais, e até breve. Tchauzinho.